Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma porta aqui ó Aqui na área aqui de casa Pra poder separar a área aqui A gente tinha umas madeiras aqui Vamos fazer com esse resto de madeira aqui Vamos ver se vai dar certo, beleza? Pra você que tá chegando agora no canal Já deixa seu like Já compartilha aí com a galera Se inscreva E ativa o sininho aí Pra ficar por dentro de tudo que a gente vai postar aí Durante esse tempo aí nessa nova casa Tô passando a cola aqui ó Uma cola de madeira Na verdade O ideal seria passar a cola e usar Uma ferramenta chamada sargento Ou alguma coisa assim que Possa comprimir as madeiras entre elas Vai acompanhando aí Vou deixar o vídeo mais acelerado Porque senão o vídeo ia ficar muito longo E comenta aí se você gostou Compartilha esse vídeo Às vezes tem uma ideia de fazer alguma Porta Alguém quer fazer alguma divisória Alguma coisa Meu, umas ripas como essas assim É bem útil, bem prático Bem bacana Fácil de fazer Você vai perceber no vídeo aí Que eu não tinha ferramentas nenhuma Essas ripas aí Eu já comprei nessa medida mesmo Eu só passei um verniz nela Que ela era uma divisória De um outro cômodo Que eu tinha em outra casa E nessa casa aqui Eu vou fazer essa porta com ela Então A única ferramenta que eu usei Foi uma Uma lixadeira Com disco de corte Para madeira Para poder fazer os cortes Que eu precisava No tamanho desejado E só E furadeira Para poder fixar ela Então Com pouca ferramenta Eu consegui fazer uma porta Bacana Vocês vão ver que ficou legal até O resultado dela E lógico Se fosse profissional Ia ficar meio melhor Se tivesse umas ferramentas Mais profissionais Ia ficar melhor ainda Uma lixadeira de fita Ou alguma Máquina de corte Um pouco melhor Mas Às vezes O que a gente tem em casa Dá para fazer muita coisa Então Comenta aí Marca as pessoas aí Compartilha Para as pessoas Que querem fazer alguma coisa E às vezes Pense que é difícil Se inscreva no canal Não deixe de se inscrever No canal Porque a gente vai começar A postar Vídeos Um pouco mais diferentes Eu vou fazer algumas coisas Aqui em casa E aí Vocês vão poder acompanhar E ativar o sininho Para você poder ficar por dentro E deixar esse vídeo Com um acusado Mais rápido Para não ficar muito não Tá bom? Aí depois que eu passei a cola Eu alinhei as madeiras Uma do lado da outra Pressionei ela só com o pé ali Para encostar bem uma na outra Coloquei a tábua de travessado Para reforço E vim pregando ela Com prego Normal Fiz toda ela Com pregos Só fixação Foi com um parafundo Tipo que nem pedra Pedra você vai Batendo assim Aí comecei a pregar Ele alternado De um lado para o outro Porque eu fiquei com medo Que ia rachar-se De fora a fora Não sei se acontece isso Mas com pedra acontece E fiz os dois lados Na parte de baixo E na parte de cima Deixei uma cimetria Mais ou menos igual Para poder Não ficar tão desproporcional Fui pressionando Uma madeira na outra E pregando Ficou bem bacana Para ser feito assim Na mão Sem ferramenta Ficou muito bom Ficou junto Ficou unida Uma na outra Não ficou separado Vai vendo aí Cuidado aí Céu faz isso Colo Ficou bem bacana Ficou bem bacana Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto